Olá! Olá! Como está você? Como você está? Can you give your name? Você pode escrever seu nome, por favor? Hello! Can you write your name? Você pode escrever seu nome? Hi! Oi! Vamos compartilhar nossa live. Já manda aí para um amigo. For friend, for cousin, para um amigo, para um primo. Hi, Isaac! Hello, Laís! How are you? Hi, Fran! Oi, Fran! Já manda aí para todo mundo. Vamos chamar todo mundo para a live. Hi, Alicia! Perfect! My name is Alicia. Perfect! Ok! Hi, Franciele! How are you? Hi, Débora! Oh! Are you ok? Está tudo bem com você? Hi, Bia! How are you? Hello! How are you doing? Como vocês estão? Hi, Beatriz! Hello! Are you excited for today? Vocês estão animados para hoje? Hi, Jasmine! How are you? Como você está? Are you ready? Estão preparadas? Oh, that's nice! Isso é bem legal! Que bom! You are at home? Você está em casa? Que legal! That's nice! Good! Muito bem! I'm gonna wait for two minutes. Eu vou esperar dois minutos para ver se o pessoal vai entrar. Ok? I'm fine! Thank you! Eu estou bem! Obrigada! Quem for entrando, write your name, please. Escreva seu nome, por favor. O que eu quero te falar? Oi! Hi! Ok? Ok? Ok! Let's do it! Vamos fazer isso! Quem já escreveu? Não precisa escrever o nome de novo. Só quem chegou agora aqui na nossa live. Ok? Hello! Hi! Ok! Hi, Junior! How are you? Está tudo bem? Como você está? Tudo certo? Então, just one more minute. Vamos esperar só mais um minutinho e a gente começa a nossa live. Ok? Ok! Let's do it! Vamos fazer! Hi! Let's start! Welcome! Sejam bem-vindos! Welcome! Sejam bem-vindos! Welcome to my live! Sejam bem-vindos à minha live! Hoje estamos aqui no Instagram da Casa Bilingue porque a gente está num aquecimento. Hoje é o terceiro dia do aquecimento para a nossa jornada Casa Bilingue que vai começar. Se você ainda não se inscreveu, corre lá na bio do nosso Instagram e já se inscreve porque ainda dá tempo. Tudo bem? Nós aqui da Casa Bilingue temos o método que é perfeito para pais que não dominam a língua e querem tornar as suas casas e os seus lares bilíngues. Você não precisa ser um pai que fala o inglês mas a partir das nossas lives do nosso material o seu filho vai começar a falar inglês porque a gente trabalha duro para que a sua casa também seja bilingue. Tudo bem? Ok! Let's start! Vamos começar! We are in the third day! Nós estamos no terceiro dia do livro Pinóquio. Pinóquio! Who remembers Pinóquio? Quem lembra do Pinóquio? You remember? Vocês lembram? Isso! Compartilhe a nossa live também. Ok! Ok! Share our live! Ok! Ok! Pinóquio! I'm gonna remember you. Eu vou lembrar vocês algumas coisas que aconteceram no nosso último episódio de Pinóquio. Ok! In the last chapter, no último capítulo, Pinóquio, ele estava indo to school, para a escola. And he lost again. Ele se perdeu de novo. Por quê? Por quê? He stopped it by a tend. Ele parou do lado de uma tenda. Lembram? Because the puppet show, por causa do show de bonecos. You remember? Vocês lembram? And Pinóquio had no money. e o Pinóquio não tinha dinheiro. What did he do? O que que ele fez? His by the time, naquele tempo, ele vendeu his school book, o livro da escola dele, para conseguir assistir, né, o show de bonecos. Mas aí, no meio do caminho, depois disso, ele encontrou The Fox, a raposa e o gato. Yes, ele encontrou esses dois, but they were strangers. Mas eles eram estranhos. Pinóquio didn't know them. Pinóquio não os conhecia. But, mas, ele encontrou no meio do caminho. Who remember how much money Pinóquio had? Quanto dinheiro Pinóquio tinha? Quem lembra? How many coins? Quantas moedas Pinóquio tinha? Do you remember? Quantas moedas Pinóquio tinha? Who remember? Quantas coins Pinóquio tinha? Alguém lembra? Yes, five coins, cinco moedas. and then Pinóquio told them this. Pinóquio falou para eles que tinha cinco moedas. And the fox, a raposa and the cat e o gato ficaram chocados because Pinóquio was a wood puppet porque o Pinóquio era um boneco de madeira. How can he had find five coins? Como ele teria cinco moedas? The showman, o apresentador. The showman gave to him. O apresentador deu para ele five coins. Ok. Then, what happened? Então, o que que aconteceu? Pinóquio decided to go with the fox and the cat. Pinóquio decidiu ir com a raposa e com o gato. But, mas, where? Aonde? In the woods. Na floresta, para a floresta. Look, olhem. Na floresta. Then, Pinóquio fell asleep. Pinóquio dormiu. Then, e aí, when he woke up, quando ele acordou, tcharam, two robbers, dois bandidos. Quando ele acordou, tinham dois bandidos. They were wearing a black coat. Eles estavam usando um casaco preto. Who were these robbers? Quem eram esses bandidos? Esses ladrões? Yes, was the fox. The fox? A raposa? The cat? O gato? Yes, the robbers. pinóquio Oh my God, meu Deus, Pinóquio got scared. O Pinóquio ficou muito assustado. Two robbers, dois bandidos. In the middle of the woods, no meio da floresta. Yes, oh my God, what Pinóquio should do? O que o Pinóquio deve fazer? Pinóquio put the five coins, colocou as cinco moedas, put, colocou into his mouth, na boca dele. Yes, to hide, sim, para esconder, hide, esconder. Yes, but the robbers, os bandidos, hurt Pinóquio, hurt Pinóquio, machucaram o Pinóquio, they put a robe, eles colocaram uma corda, in his neck, no pescoço dele, so yes, sim, oh my God, the coins, as moedas, where is the coins, onde estão as moedas agora? as moedas caíram, the coins fell out, elas caíram, oh my God, the coins were in the ground, as moedas estavam no chão, oh, ok, then, e aí, Pinóquio was super scared, estava com muito medo, estava muito assustado, oh my God, poor Pinóquio, ai meu Deus, pobre Pinóquio, poor Pinóquio, pobre Pinóquio, tadinho, what happened? o que aconteceu? We finished that, nós terminamos nessa parte, then, you ready to continue? Estão preparados para continuar a história? the story? yes? you ready? estão preparados? yes, let's proceed, vamos continuar, vamos proceder, proceed, proceder, muito bem, what is this? it's a fairy, o que é isso? é uma fada, fairy, fada, can you say fairy? você pode dizer fada, fairy, fairy, yes, fada, it's a yellow fairy, é uma fada amarela? no, it's not, what's the color? qual é a cor? yes, blue, azul, it's a blue fairy, é uma fada azul, good job, blue fairy, but, who is this blue fairy? quem é essa fada azul? lembram? remember that Pinocchio was with the robbers, o Pinocchio estava com os ladrões, mas aí, os ladrões deixaram o Pinocchio sozinho, alone, sozinho, e foram embora, e deixaram o Pinocchio no meio da floresta sozinho, by himself, sozinho, do nada, daqui a pouco, Pinocchio woke up, Pinocchio acordou, where am I? aonde eu estou? Pinocchio was lying in a comfortable bed, Pinocchio estava deitado numa cama confortável, lion, laying in a comfortable bed, estava deitado numa cama confortável, and a beautiful fairy, yes, uma fada linda, was smiling, estava sorrindo, smiling, sorrindo, at him, para ele, a beautiful blue fairy, uma linda fada azul, blue fairy, yes, she had blue hair, ela tinha cabelo azul, blue hair, and blue dress, e um vestido azul, beautiful fairy, que fada bonita, nossa, beautiful fairy, que fada linda, and she said, e ela disse, I'm so glad that you're better, estou muito feliz que você está melhor, she said, ela disse, better, melhor, muito bem, yes, nice, ok, Pinóquio, Pinóquio, now, agora, you can go back to your father, agora, você precisa voltar para o seu pai, Pinóquio, yes, Pinóquio precisava voltar para o seu pai, because his dad, o pai dele, estava muito preocupado, super worried, super worried with him, yes, I don't have a father, eu não tenho um pai, said Pinóquio, disse o Pinóquio, Pinóquio had no father, o Pinóquio não tinha pai, that's a lie, isso é mentira, Pinóquio had a father, Pinóquio tinha um pai, Jepero, yes, Jepero was Pinóquio's dad, era o pai do Pinóquio, when he told a lie, quando ele disse uma mentira, his nose, o seu nariz, started growing, começou a crescer, yes, started growing, começou a crescer, then, e aí, he said, ele disse, I mean, I do have a father, sim, eu tenho um pai, eu só estava brincando, I was just joking, I was just kidding, só estava brincando, but, mais, I am a good son, eu sou um bom filho, Pinóquio was a good son, o Pinóquio era um bom filho, quem acha que o Pinóquio era a good son, um bom filho, coloca para mim, quem acha que o Pinóquio era um bom filho, King, Pinóquio was a good son, ele era um bom filho, teacher, I don't know, professora, eu não sei, Patricia, you know that, I, Pinóquio was a good son, Pinóquio era um bom filho, Pinóquio não era um bom filho, because Pinóquio lied, porque o Pinóquio mentiu, e mentira não é uma coisa boa, it's not a good thing, não é uma coisa boa, então, when he lied again, quando ele mentiu de novo, he snowed girl some more, o seu nariz cresceu mais, cresceu mais um pouco, then, he finally said, então, ele finalmente disse, I'm a bad son, eu sou um filho ruim, but, I'm going to school, mas, eu vou para a escola, another lie, outra mentira, Pinóquio não ia para a escola, there, oh my god, this Pinóquio, esse Pinóquio, hein, somente para a fada, para a Blue Fairy, para a fada azul, por que Pinóquio mentia? Oh my god, every time, toda vez, that Pinóquio lie, que Pinóquio mentia, his nose, o seu nariz, started growing, começava a crescer, oh my god, a wood nose, um nariz de madeira, yes, congratulations, Junior, yes, what happened, o que aconteceu? the fairy laughed, a fada riu, olha a fadinha, Pinóquio's nose was so big, o nariz do Pinóquio estava muito grande, that touches the window, que tocou a janela, oh my god, what happened next, oh Pinóquio, you must tell the truth, Pinóquio, você tem que dizer a verdade, you must tell the truth, você deve dizer a verdade, truth, verdade, or your nose will grow and grow, ou o seu nariz vai crescer e crescer, Pinóquio had to tell truth, ele precisava dizer a verdade, ok, o que acontece se o Pinóquio não dizer a verdade, yes, his nose start growing, o nariz começa a crescer, every time that Pinóquio tells a lie, sempre que o Pinóquio diz uma mentira, his nose start growing, o seu nariz começa a crescer, tudo bem, then the blue fairy called the birds, então a fada azul chamou os pássaros, called the birds, chamou os pássaros, por que que ela chamou os pássaros? Why? Por que? Because the birds helped Pinóquio to short his nose, a diminuir o seu nariz, porque estava muito grande, então os passarinhos vieram e furaram o seu nariz para ficar bem pequenininho, then the blue fairy said, então a fada azul disse, Pinóquio your father is so worried about you, o seu pai está muito preocupado com você, Pinóquio, worried, preocupado, he has gone to the sea to try and find you, ele foi até o mar para procurar você, we will send the birds to him, nós mandaremos os pássaros até eles, birds, pássaros, to him, até ele, they can tell him, eles podem dizer a ele, that you're safe, que você está seguro, safe, seguro, yeah, seguro, but, mas, Pinóquio, Pinóquio, listen to me, me escute, you must go to the school, você precisa ir para a escola, and Pinóquio said, ok, Blue Fairy, ok, fada azul, I will, eu vou, he promised, ele prometeu, that he was going to school, que ele iria para a escola, ok? Muito bem, olha Pinóquio na escola, the school, escola, isso, muito bem, ok, what happened, o que aconteceu? The next morning, na manhã seguinte, the fairy gave Pinóquio some new clothes, ela deu para Pinóquio roupas novas, new clothes, and a new school book, um novo livro da escola, muito bem, olha o Pinóquio aqui, todo arrumadinho, Pinóquio was a good student, o Pinóquio era um bom aluno, um bom estudante, a good student, and he soon, e ele rápido, had a lot of friends, muitos amigos, a lot of friends, muitos amigos, but Pinóquio had a problem, mas o Pinóquio tinha um amigo, um problema, desculpa, a problem, Pinóquio had a problem, Pinóquio tinha um problema, not all his friends were good students, nem todos os seus amigos eram bons estudantes, bons alunos, Pinóquio had friends that were bad, Pinóquio tinha amigos que eram ruins, the friends say to Pinóquio, os amigos disseram para Pinóquio, forget school, esquece a escola, forget school, esquecer a escola, that's not right, isso não está certo, Pinóquio, oh my god, what a friends, que amigos, hein, what a friends, que Pinóquio tinha, o que aconteceu, what happened next, e o que aconteceu, os amigos de Pinóquio estavam fugindo da escola, run away, from the school, estavam fugindo da escola, run, running away, fugindo da escola, running away, yes, para onde eles estavam indo, where they were going, onde eles estavam indo, para onde eles estavam indo, they were going to playland, eles estavam indo para playland, terra das brincadeiras, they were going to playland, terra das brincadeiras, olha, terra das brincadeiras, but Pinóquio thought, mas o Pinóquio pensou, I must go to the school, eu preciso ir para a escola, Pinóquio, what should I do, o que eu devo fazer, Pinóquio thought, Pinóquio pensou, what should I do, o que eu devo fazer, o que será que Pinóquio fez, para onde será que Pinóquio foi, to the school, para escola, or to play, ou para brincar, foi para the playland, para as terras das brincadeiras, or to school, ou para escola, Pinóquio, silly Pinóquio, Pinóquio bobinho, Oh my God Olha, what is this? Beautiful Then Pinóquio saw a coach Então, Pinóquio viu uma carroça, uma carruagem a coach Sim, olha, But the coach was with twenty four donkeys com vinte e quatro burros Vinte e quatro burrinhos estavam puxando a carroça Olha aqui o Pinóquio and his friends Olha o Pinóquio e os amigos dele dentro da carruagem dentro da carroça What Pinóquio was doing here? O que que o Pinóquio estava fazendo aqui? What Pinóquio was doing? He supposed to go to school Ele precisava ir para a escola Pinóquio ran it away Pinóquio fugiu de novo again Pinóquio fugiu again de novo de novo Oh Pinóquio Oh Pinóquio Ok Then what happened to Pinóquio o que aconteceu com o Pinóquio Sorry disse Pinóquio Desculpa Sorry said Pinóquio Desculpa disse Pinóquio For who pra quem For the coach man pro homem que puxava a carroça para o carroceiro And the coach man said to Pinóquio E o carroceiro disse para o Pinóquio What are you doing here? O que você está fazendo aqui? There is no space for you Não tem espaço para você There is no space for you Não tem nenhum espaço space And Pinóquio said again Sorry E o Pinóquio disse de novo Me desculpe Then Pinóquio had a thought Então Pinóquio teve uma ideia um pensamento a thought What should I do? O que eu devo fazer? I know eu já sei I will ride one of the donkey eu vou estar em cima de um dos burrinhos donkey burro look at the donkeys olha os burros Then he jumped it up Então ele subiu em cima Look Pinóquio Yes Oh my God he was on a donkey ele estava em cima de um burro Then he heard a very deep voice Então ele escutou uma voz bem grave Silly boy Menino bobo Menino bobo Silly boy And Pinóquio was Who told that? Quem disse isso? Was the donkey Foi o jumento Foi o burrinho Oh this was strange because the donkeys had white boots Os jumentos os burrinhos tinham botas brancas Strange Estranho Why donkeys will have like white boots Por que os burrinhos teriam botas brancas? Oh botas brancas? Mas burro não usa ferradura? Horseshoes Ferraduras Não sei I don't know Let's continue Vamos continuar a história Dan the donkey Então o burro said Silly boy Menino bobo Run away before it's too late Fuja daqui enquanto não é tarde Antes que seja tarde Before it's too late Antes que seja tarde O burrinho disse para o Pinóquio fugir dessa carroça e fugir para onde ele estava indo Ele estava indo para play land Para terra das brincadeiras But the donkey said Run away Fuja Pinóquio Run away Pinóquio Fuja Pinóquio Before it's too late Antes que seja tarde Run away Fugir Para onde Pinóquio fugiria se ele já estava fugindo da escola Ele ia fugir de novo This Pinóquio Pinóquio Ok Pinóquio supposed to go to school O Pinóquio precisava ir para escola Ele deveria ir para escola But he decided to go with his friends Mas ele decidiu ir com os amigos dele to play to play to play land para terra das brincadeiras desobedecendo a blue fairy desobedecendo a fada azul Então ele encontrou uma carroça A coach Uma carroça E ele entrou com os amigos na carroça Só que não tinha espaço There was no space for him Não Não tinha espaço para ele Então ele decidiu jump up on a donkey Pular em cima de um burrinho Isso mesmo Ele tem que fugir da carroça Yes E o que aconteceu Pinóquio was worried Pinóquio estava preocupado porque o burrinho disse Run Pinóquio Fuja Pinóquio Sim fuja Pinóquio Ele tinha que fugir da carroça Muito bem Porque ele tinha que voltar para escola Ele não podia ir para terra das brincadeiras porque ele estava desobedecendo a Blue Ferry Isso Muito bem But Pinóquio shouted Stop the coach Pare a carruagem Pare a carroça And the coach man E o carroceiro disse We cannot stop Nós não podemos parar We must go to playland Nós devemos ir à terra das brincadeiras Oh my God Pinóquio No Pinóquio Yes No Pinóquio 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 estava fazendo tudo errado De novo Again Oh What Pinóquio's dad was thinking O que o pai do Pinóquio estava pensando será Where was Pinóquio's dad Onde estava o pai do Pinóquio No one knows that Ninguém sabe Ok And the donkey started crying E o burrinho começou a chorar Oh my God The donkey started crying chorando Start crying Começou a chorar Porque ele estava preocupado com Pinóquio Ele queria ajudar Pinóquio Mas por que ele queria ajudar Pinóquio Será que a terra das brincadeiras was a bad place Era um lugar ruim Era um lugar mal A bad place Oh my God Pinóquio Oh my God Ok We will stop here Nós vamos parar aqui What is gonna happen O que vai acontecer O que será que Pinóquio vai fazer quando ele chegar na terra das brincadeiras In the play land Pinóquio Pinóquio Ok 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 Let's do like an activity right now Vamos fazer uma atividade agora enquanto a gente pensa When we think What's gonna happen happen o que vai acontecer com Pinóquio Vou mostrar mais uma vez I will show you the last page a última página que a gente parou que é essa aqui e ele estava indo para a play land a terra das brincadeiras What's gonna happen O que vai acontecer Vamos ver Ok Ok I'm gonna put the book here Vou colocar o livro aqui And we start with our tags Com as nossas tags Vamos começar com as tags da aula de hoje Porque hoje nós vamos aprender quatro palavras Four words Ok Four words Quatro palavrinhas Who remember Quem lembra Como diz Nariz em inglês How can I say Nariz in English How can I say that Como eu posso dizer isso Because when Pinóquio told a lie Quando Pinóquio mentiu His nose started growing Isso O seu nariz começou a crescer Nose Isso Nariz Very good Can you repeat Você pode repetir Nariz em inglês Nose Yes Very good job Very good job Ok I will count to three Eu vou contar até três And we all gonna repeat nariz in English Ok Are you ready Yes Yes Ok I'm gonna count Ok One Two Three Nose Did you make it? Você conseguiu? Again Let's try again Vamos tentar de novo Nariz em inglês One Two Three Nose Yes Very good job You are so smart Você é muito inteligente Very nice Muito bem You make it? Conseguiu? Yes Made it Yes Great job Congratulations Meus parabéns Então quem tem o nosso material vem recortar a palavra nose que é nariz em inglês Então você vem pega e bota no seu nariz No I'm just kidding Mas você pode também se você deixar coladinho aqui pra você não esquecer Or in your mom's nose no nariz da sua mãe How fun is that? Engraçado né? Muito engraçado Você vem recorta a nossa tag e cola pra você não esquecer como você fala nariz em inglês Tudo bem? E lembrando quem ainda não tem nosso material tem que marcar três mamães da nossa publicação e chamar o pessoal da casa bilingue no direct pra eles te enviarem esse nosso material pra você não esquecer como falam as palavrinhas em inglês Tudo bem? Muito bem Porque aí você pode acessar também o nosso aplicativo que chama GoTag e escutar através dessa imagenzinha como fala a pronúncia como a tia fala a palavra nariz em inglês Nose Ok? Ok Next word A próxima palavra I have a question Eu tenho uma pergunta Where Onde Pinóquio put the coins Onde Pinóquio colocou as moedas When he was afraid Quando ele sentiu medo dos ladrões Onde ele colocou as moedas Where he put the coins When he felt scary Onde foi que ele colocou as moedas quando ele sentiu medo dos ladrões Onde ele colocou as moedas Na terra In the ground Na terra In the mouth Na boca In his pocket No seu bolso Yes Na boca In his mouth Na sua boca Mouth Great job Mouth Essa é a segunda palavrinha de hoje Mouth Boca Muito bem Então você vem recorta a nossa palavrinha mouth onde está escrito aqui mouth e você coloca na sua boca ou você coloca na boca de um boneco ou você pode colocar na boca de um desenho ou você pode escolher você tem que ser criativo aonde você vai colar a nossa tag para você não esquecer como fala boca em inglês mouth Let's repeat Vamos repetir Boca em inglês I will count to three Eu vou contar até três e nós vamos dizer boca in inglês Boca em inglês Ok Are you ready? Ok One Two Three Mouth Yes Mouth Boca Let's try again Vamos tentar de novo If you didn't make it Se você não conseguiu Let's try again Vamos tentar de novo One Two Three Mouth Boca Good Job Very Good Job Se você conseguiu Parabéns Se não conseguiu Continue tentando Try Again Vamos tentar de novo Mouth Ok Boca Your Sticker Let put my Sticker My mouth Yes In my mouth Yes Nose Mouth Ok The next question A próxima pergunta é What Who Came Pinocchio Pinocchio Was Side By Side Estava Ao Lado When He Woke Up In A Bed Quando Ele Acordou Numa Cama Who Was Beside Pinocchio Quem Estava Do Lado De Pinocchio Quem Estava Next To Pinocchio Ao Lado De Pinocchio When He Woke Up In A Bed Numa Cama Quem Estava Do Lado De Pinocchio Quem Era Was The Robbers Eram Os Bandidos Were The Cat Era O Gato Era The Fox A Raposa Yes The Blue Fairy A Fada Azul Very Nice Job Yes Blue Fairy Blue Fairy A Fada Azul Ela Estava Ao Lado De Pinocchio Agora Nós Aprendemos Como Fala Fada Em In 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 comigo? Can you repeat with me? How can I say fada em inglês? Como eu posso dizer fada em inglês? Fairy. Fairy. You got it? Vocês conseguiram? Pegaram? Vamos repetir então. Let's repeat. In three. I will count to three, ok? One. Two. Three. Fairy. Yes. Fairy. Fada. Very nice job. Fairy. But for make sure, pra ter certeza, let's repeat again. Vamos falar de novo. One. Two. Three. Fairy. Fada. Nice job. Bom trabalho. Se você conseguiu falar fairy, you're great. Você está bem. Você está ótimo. Congratulations. Meus parabéns. Ok. The last word. A última palavra. That's hard. That's hard. Essa é difícil. Hard. Difícil. What Pinocchio had... O que o Pinocchio tinha... Before... Antes. Before... Antes. To go... Into the tent. Antes de entrar na tenda. Naquela tenda do puppet show. Do show de marionetes dos bonecos. O que ele tinha segurando? Que ele teve que vender até. Oh my God. He did so. Ele vendeu. O que ele vendeu? Para conseguir entrar no show dos bonecos. What did he saw? His clothes. As roupas deles. His hat. A sua cabeça. Yes. A school book. Um livro da escola. School book. Isso. O livro. The school book. Yes. His school book. Very good. His school book. O livro da escola. Então... Se você lembrou que é o livro da escola. Você vem aqui e recorta. School book. E coloca a sua tag no seu livro da escola. Ou em algum livro da escola. Para você não esquecer como fala. E como... Escuta. School book. School book. Livro da escola. Muito bem. Muito bem. Let's repeat. Vamos repetir. School book. Livro da escola. This time, essa vez, I will count to five. Vou contar até cinco. One. Two. Three. Four. Five. School book. Yes. School book. Very nice. Muito bem. School book. Ok. O livro da escola. Então, se você já colocou a palavra nose, nariz, no seu bonequinho, pode ser em qualquer desenho de nariz, num boneco de nariz, mouth, boca, a tag na boca de um boneco, de uma boneca, em um desenho, mouth, boca e colou a sua tag. Muito bem. Depois, nós tivemos a palavra... Qual foi a outra palavra? Fairy. Fairy. Fada. Essa palavrinha, nós não colocamos ela no material, mas eu ensinei como fala fairy. Fada. Então, você gravou também. You got it. Você consegue. E, por último, school book. Livro da escola, que você também já recortou e colocou no seu livro da escola para você não esquecer como fala school book. Muito bem. Teacher, how can I never forget? Professora, como eu não esqueço? Você vem com seu celular pelo aplicativo da GoTag, coloca seu celular nesse QR Code, que é esse desenhinho, e você vai poder escutar a tia dizendo a palavra, para você não esquecer como fala. Ok? Let's repeat for the last time. Vamos falar, pela última vez, as quatro palavrinhas da aula de hoje. The four words, ok? First one was nose. Then we have mouth, boca. Then, e aí, we had fairy, fada. Then we had school book, livro da escola. Muito bem. Let's repeat. First, nose. Then mouth. Then fairy. Then school book. Ok? Vamos começar com boca. Como eu digo boca? How do I say boca in English? One, two, three. Mouth. Yes. Correct. Ok. How do I say nariz in English? In English. One, two, three. Nose. Nose. Nice job. Belo trabalho. Then. Agora. Now. How do I say? Como eu digo? Hum. Livro da escola. One, two, three. School book. Yes. Very nice job. Bom trabalho. Nota dez. You got a ten. Nota dez. Você conseguiu? Um dez. For last. E por último? Fada. Fada. Um, dois, três. Fairy. Yes, fairy. You got it. Vocês conseguiram. Você conseguiu. Got it. Parabéns. Now. For the last. For the end of the class. Por último na aula, nós temos o nosso dice. Nosso dado. Isso. Muito bem. Nosso dado. Who is excited with the dice? Quem está animado com o dado? Because the dice, porque o dado, is for our challenge. É para o nosso desafio. What? Ok. Last class. Yesterday. Ontem. Yesterday. Ontem. A gente aprendeu o verbo shout. Shout. Gritar. Sim. E o desafio foi shout. Pinóquio. Grite Pinóquio. Esse foi o desafio. Hoje nós teremos a new challenge. Um novo desafio. Tudo bem? I will play the dice. Eu vou jogar o dado. Ok? Ok. Oh! We have a nice one. Nós temos um muito legal. Today's challenge. O desafio de hoje. Is simple. É fácil. Touch your table. Touch your table. Sorry. Touch your table. Toque a sua mesa. Touch your table. Touch. Touch. O verbo é touch. Yes. Tocar. Toque. Touch your table. Toque a sua mesa. That's your talent. Esse é o seu desafio. Challenge. Desafio. Então, vamos falar também o verbo tocar de novo. Touch. Tocar. Um... Touch your nose. Toque o seu nariz. Ok. Touch your mouth. Toque a sua boca. Touch your shoe. Touch your shoe. Toque o seu sapato. Um... Touch your... Eye. O seu olho. Touch your eye. O seu olho. Touch your hair. Toque no seu cabelo. Toque no seu braço. Muito bem. Muito bem. O verbo touch. Touch. Significa tocar. You got it? Vocês aprenderam? Pegaram? Touch. Tocar. Yes. Yes. Great job. Great job. Wonderful. Jasmini. Junior. Bia. Great job. Great, great job. Great job. Great job. Great job. Great job. Camille. Great job. Beatriz. Great job. Great job. Marcela. Great job. Brian. Great job. Great job. Muito bem. Conseguiram completar o desafio? Great job, Davi. Great job. Belo trabalho. Great job, Rafaela. Great job. Great job. Por último, para finalizar. Good job, friend. Sorry. Desculpa. Friend. Congratulations. Parabéns, friend. Congratulations, Yasmin. Congratulations, Patricia. Congratulations. Parabéns. Congratulations, you all. Parabéns a todos vocês. Well done, Isaac. Well done, Isaac. Bem feito. Muito bem feito. Congratulations. Oh, thank you. You love my teaching? Você gostou da minha aula? Do meu modo de ensinar? Thank you. Great. Yes. Por último, I have a mission for you. Eu tenho uma missão para você. Can you do it? Você pode fazer? Para a gente continuar fazendo essas lives maravilhosas da Casa Bilingue, eu preciso que você compartilhe a nossa live e que você grave um vídeo, pede para a mamãe, para o papai gravar um vídeo de você tocando a sua mesa, tocando o seu nariz, falando palavras em inglês que você aprendeu na nossa aula de hoje, como fairy, nose, mouth, schoolbook, como a gente aprendeu também na aula passada, coin, moeda, como a gente aprendeu também shoe, sapato, porque lembra que a gente vai sortear o nosso livro do Pinóquio, sortear o nosso livro e para você ganhar o livro do Pinóquio, você tem que postar um vídeo, marcar a Casa Bilingue, fazendo uma das atividades que a tia pediu. Tudo bem? Você pode estar tocando sua mesa, touching your table, touching your nose, touching your mouth, tocando seu nariz, tocando a sua boca. Ok? Thank you. Muito obrigada for this live, muito obrigada por essa live, thank you for this class, muito obrigada por essa aula, you are awesome, vocês são maravilhosos, ótimos, incríveis, awesome, wonderful, marvelous, maravilhosos, you are super smart, vocês são muito inteligentes. E lembrando, tomorrow, amanhã, we're gonna have our fourth live, nossa quarta live, sobre o Pinóquio, para aprender várias coisas novas, palavrinhas e brincar com o nosso dado e também com as nossas tags. Lembrando também de pedir o material, se você não tem, ok? Bye, 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 thank you. Tchau, 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 muito obrigada, and we'll see you tomorrow, I will see you tomorrow, eu vejo vocês amanhã, para a gente ver o que vai acontecer com o Pinóquio. What's gonna happen? O que vai acontecer? What's gonna happen? O que vai acontecer? I don't know, eu não sei, but we will see, mas nós vamos saber e descobrir. We gonna find, nós vamos descobrir, ok? A million kisses for you, um milhão de beijos para vocês, and I'll see you tomorrow. E eu te vejo amanhã. Bye. Teacher, send goodbye. A tia tá dizendo adeus. Ok. Bye, bye, YouTube. I will see you again. Tchau, tchau, YouTube. Eu vou ver vocês de novo. Tomorrow. Amanhã, ok? Bye. A million kisses. Ok. 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 Ok.